Oi meus amores, então pra fazer esse salpicão é muito simples, tá? Eu cozinhei aqui um quilo de peito de frango Como que eu cozinhei? Panela de pressão, coloquei uma cenoura, uma cebola, duas folhas de louro Cobri com água, sal, né? E deixei cozinhar, tá? Desfiei, depois eu dei uma refogadinha nela Só com um pouquinho de cebola, pimentão e alho, tá? Super soltinho, é uma delícia Vamos por partes Pimentão, uma xícara de pimentão vermelho, verde e amarelo Queijo e presunto em cubinhos, aqui eu tô utilizando 200 gramas de presunto e 200 de quente, tá? O total dá 400 gramas Milho e ervilha Uma lata de milho e uma lata de ervilha Três cenouras raladas Agora aquela parte que eu posição pira Uma xícara de uva passa Só que aqui eu coloquei um pouquinho de água pra hidratar, tá? Tá uma aguinha aqui mais ou menos uns 10 minutinhos Mas lógico, quando eu for colocar no salpicão eu vou tirar Uma maçã verde picadinha também, oposição fica louca Aqui eu coloquei um sumo de limão pra poder não ficar preto Também vou coar antes de colocar no nosso salpicão Maionese eu tô utilizando é de um quilo, eu acho, né? 657 gramas Mas eu acho que eu vou colocar mais porque eu não suporto maionese salpicão seco, gente E uma caixinha de creme de leite Tô aqui pra começar muito simples, simplérrimo, tá? Ó, eu vou colocar Todo o nosso pimentão O nosso milho, a nossa ervilha A cenoura ralada E vou dar uma mexidinha Mexer um pouquinho, né? Porque senão vai ficar muito difícil depois pra gente misturar Agora eu vou colocar o nosso queijo, o nosso presunto Gente, não tem erro, é só misturar Nosso queijo, nosso presunto A nossa uva passa já coadinha É bastante salpicão mesmo, gente Que aqui é pra família toda E agora por último, ó Nossa maçã verde, tá? Aqui nesse momento você pode acrescentar Salsinha, cebolinha Que eu não tenho em casa, tá? E agora eu vou colocar todo o creme de leite Coloco todo o creme de leite E agora que aos poucos eu vou colocando a maionese Mas é certeza que eu vou usar tudo, gente Eu tenho pavor de salpicão seco Nossa Eu vou mexer muito bem Olha só, gente Que coisa mais linda Super úmida Lembrando que ainda vai a batata palha Então vai puxar um pouquinho ainda, tá? Não, olha só pra isso, gente Que coisa mais perfeita E agora eu vou passar ele pro potinho direitinho E a gente vai decorar Não, sério Chocada Ó Ô, Jesus Que dificuldade Lembrando aqui nesse momento Se você quiser acertar o sal Quiser acertar Colocar um temperinho Uma ervinha Uma salsinha Uma cebolinha Pode colocar Eu não vou colocar mais sal Não tem necessidade, tá? Aqui pra mim tá perfeito Vou limpar um potinho Ainda sobrou um potinho aqui, ó Se você quiser servir assim Tá perfeito, tá? Eu vou decorar Vou colocar a batatinha A palha Espalhar com a mão limpinha Olha só que lindo Aqui sobrou um pouquinho de milho Eu vou colocar nas bordinhas aqui, ó Vou colocar nas bordinhas dele todinho Fazer um negocinho bonitinho, né? Uma saladinha gostosa Agora pro final de ano Perfeito Todo mundo gosta Pode fazer que você Não vai se arrepender nunca, né? Impossível Só tem coisa gostosa aqui Vou colocando aqui na bordinha Coloquei toda a bordinha Agora eu vou pegar um tomate E vou fazer aquela florzinha de tomate, tá? É só descascar ele E formar a florzinha Ó, gente Decorei Não consegui gravar a florzinha Mas é só você descascar ela E girar, rodar ela Olha só que coisa mais linda Delicada, perfeita e gostosa Pronta pra poder enfeitar a mesa Aí do final de ano de vocês Espero que vocês tenham gostado dos vídeos Se inscreva no canal Curta, comente e compartilhe esse vídeo Com seus amigos confeiteiros Um beijo e até a próxima